Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça recebe denúncia contra a desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia por posse irregular de arma e munições. Em maio, o desembargador Gesivaldo Nascimento Brito se tornou réu quando a Corte Especial recebeu denúncia contra ele e outros investigados na Operação Faroeste. Durante um cumprimento de busca e apreensão, foi encontrada uma arma irregular e munições em um dos carros do desembargador. Apesar do uso de arma de fogo ser permitido a magistrados, o desembargador não apresentou registro e por isso ela foi apreendida. O desembargador afirmou que a comprou em 1972, época em que era oficial da Polícia Militar e que não sabia que ela estava em plenas condições de uso. Ele alegou ainda que a ausência de registro seria uma irregularidade administrativa e não uma infração penal. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator da ação, destacou que a prerrogativa de porte de arma concedida aos magistrados não os exime da obrigação de fazer o registro e manter a renovação periódica. O ministro ressaltou também que o desembargador não apresentou o registro prévio da época em que alega ter comprado a pistola. Todos os ministros seguiram o voto do relator e, ao confirmar o recebimento da denúncia, rejeitaram também o argumento da defesa de que o acusado não teria conhecimento sobre o funcionamento da arma.